E agora eu quero você super ligado, porque na Fiat Amazonas tem liquidação, shop tour, e quem sai ganhando é você, porque vai comprar um carro semi-novo, por exemplo, com o preço mais baixo do que normalmente se encontra. Com certeza. Já com o desconto aí que nós estamos oferecendo. Vamos então dar uma recinha para mostrar um Palio que você vai gostar. Aliás, está oferecendo para você nesse Palio garantia estendida de seis meses. É um EL 1.596, o preço praticado pela Fiat Amazonas qual é? Era de R$ 10.800, está por R$ 9.900. R$ 9.900, você leva esse carro na super liquidação, shop tour, que você não pode perder. Mais uma promoção aí para você, é a Coswego, modelo 98, qual o preço que era praticado aqui? Era de R$ 16.900, está por R$ 15.600. R$ 15.600, com a garantia estendida para seis meses. E se você quiser, a linha zero, o quilômetro tem toda a linha Fiat, de um até quantas vezes? Até 48 meses, não estamos perdendo o negócio. Pode vir, que durante a semana está todo mundo te esperando, no sábado e domingo, das nove da manhã até as seis da tarde, na rua Francisco Duarte, 561, na Vila Guilherme. E o telefone qual é? 69012735. E esta foi mais uma liquidação shop tour, aqui na Fiat Amazonas.